Produzimos muito mais do que um simples jingle, e sim queremos fazer o seu canto de vitória nessas eleições. Músicas que são chiclete, que não saem da cabeça do seu eleitor, e que vai te ajudar a ter muitos votos a mais com as nossas estratégias eleitorais de produção musical. Após ouvir esse demonstrativo, solicite um orçamento pelo nosso WhatsApp, que está aqui na descrição desse vídeo. 21, 2, 3, 4, Robertinho de Jesus. Sabe por quê? Voto o Robertinho nessa eleição, eu vou te dizer. Sabe por quê? Pela educação, pela saúde, o que ele vai fazer? Vem com a gente nessa. Robertinho é gente boa, vai fazer mais pro São Paulo, São Paulo. 21, 2, 3, 4, é só confirmar, 21, 2, 3, 4, é para mudar. 21, 2, 3, 4, é só confirmar, o Robertinho vem pra renovar. 21, 2, 3, 4, é só confirmar, 21, 2, 3, 4, é pra renovar. 21, 2, 3, 4, é só confirmar, o Robertinho vem pra renovar. Ei, Robertinho eu voto, 21, 2, 3, 4, pra renovar. São Paulo, São Paulo, 21, 2, 3, 4, é só confirmar, 21, 2, 3, 4, é pra renovar. 21, 2, 3, 4, é para mudar, o Robertinho vem pra renovar. Para vereador, vote Robertinho de Jesus. Número 21, 2, 3, 4. Essa foi uma das demonstrações dos nossos serviços e imagine agora os seus eleitores pulando, dançando ao ouvir essa música. Imagine várias pessoas gravando vídeos e postando, divulgando gratuitamente a música da sua campanha eleitoral. Ou naquela carreata que você quer fazer. Nós queremos produzir muito mais do que um simples dingo. Temos compositores renomados no mundo da música pra fazer com que o dingo não saia da cabeça do teu eleitor. Então solicite agora mesmo um orçamento pelo WhatsApp que está aqui na descrição do nosso canal oficial do Mundial Media Studio. Nós estamos prontos pra te atender e fazer muito mais do que o teu dingo, e sim o teu cântico de vitória. Então não perde tempo, solicita agora mesmo um orçamento pelo WhatsApp oficial do Mundial Media Studio. Nós emitimos nota fiscal e temos um plano especial pra você. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti